Falando na Globo, me parece que você vai ter uma série, estrear uma série. Então, chegou lá! Chegou lá! Mas calma, ainda não cheguei lá. Porque chegou. Tá chegando lá. Foi assim, ó. O que aconteceu, porque assim, pra mim é surreal. Tanto que eu falava pras pessoas, eu falava, quando eu for no Vênus, aí eu vou saber que o meu trabalho de humorista tá sendo reconhecido, porque a Cris é muito crítica. Ela é muito boa. Então, eu ficava assim. É, não, entendeu? Eu já conhecia a Iaz, então já tava mais... Não, a Iaz, eu tô assim, uuuh, só olho pra ela, entendeu? Só olho. E aí, a primeira vez que eu vi a Cris, ela chegou super séria e falou, oi, oi. E aí, eu, ai meu Deus, postura. Não se mexe, não respira. Você já viu a Ariana contando quando ela me conheceu? Nossa, é a melhor história do planeta. Vai que ela chegou no Camarim. Porque eu, de fato, eu sou mais séria mesmo, assim, né? E aí, a Ariana achava que eu não gostava dela. Quando a gente se conheceu. Ela falou, eu achava que a gente tinha gostado de mim, do meu texto, sei lá. Isso é muito triste. E aí, terminou o show, terminou o show, e eu lá, aqui assistindo, terminou o show. Falei pra ela, falei, desculpa, posso te dar um conselho da sua piada? Ela pode. Por exemplo, porque tem uma expressão que você usa, porque a Arinha é nordestina, né? Tem uma expressão que você usa, que meio que você tá entregando a piada antes. Por isso que a galera não riu tanto nessa hora. A piada é muito boa. Tira essa expressão, que a galera vai falar. E aí, ela fez no show seguinte, e super funcionou, porque ela não tinha... Como ela usa normalmente a expressão, ela não tinha se dado conta, entendeu? Falei, aqui, você tá entregando a sua piada antes. E ela falou assim, naquele dia, eu falei, não, cara, ela veio... Ela veio falar, ela veio e tal. Mas é só o jeito mesmo, né? Não, e aí, eu tinha isso. Eu ficava, gente do céu. Porque, ainda mais porque... O pessoal que geralmente começa, começa com uma responsabilidade que geralmente não existe, assim, né? E aí, eu ficava muito assim, eu falava, gente, ela tem que saber que eu não sou só uma maluca. Sabe, comecei, tô aí, maluca. É, porque eu sou muito responsável. A Anny, a Anny Freitas, usa meu nome pra expulsar as pessoas, juro. Alguém vinha pedir, ah, posso abrir o chão? Ela falava, ah, Cris, não deixa. E a pessoa não discutia, porque a Cris tem cara de massa, entendeu? Ela falava, ah, eu falo que você não deixou falar, Aoni. Você é brava. É, cara, e aí, pra mim, tipo... Eu sou brava. Eu sou brava. Não, eu sou brava, mas assim, não é inacessível. É porque, como já tem essa coisa, sabe? Então, a Anny falava assim, ah, Cris, eu falei que você não deixou, porque daí ninguém insiste. Ninguém duvida. É, tipo, isso. E aí, eu ficava muito assim, eu falava, gente, e aí, é isso que eu falei, assim, eu não sou mal agradecida, por mais que a gente só... Porque tem muita gente que só consegue ver aonde chegou, quando tá vendo dinheiro mesmo, assim. E pra mim, não, cara. Tipo, de verdade. Pra mim, o primeiro podcast que eu vi chamada, eu já fiquei... Ah, meu Deus. Então, pra mim, é, tipo, muito surreal. E aí, quando o negócio da Globo foi assim, eles entraram em contato e falaram, tá, tá, aí uma moça mandou no direct ainda do Instagram, e o povo acha que cego, não mexe em nada, não lê comentário. É uma loucura. Nos meus vídeos só tem dois comentários. Minha mãe falando força, e a pessoa falando, nossa, ela não consegue ver. Quem está morrendo? É o inferno. O povo acha que... Eu cuidei do meu filho sozinha, eu tô quase um milhão em tudo, e o povo tá lá. Ela falou, como quem responde por ela? Cadê ela? Ninguém leu pra ela que ela é boa. E ela mesma que responde. É, e aí, tipo, mano, quando eles entraram em contato, foi pelo direct, e eles falaram assim, a gente queria saber se você consegue fazer o cadastro na Globo. E aí, pô, cadastro na Globo? Não parece um call center ligando e falando, ô, eu quero saber se você quer receber uma promoção. Golpe, né? Parece golpe, né? Eu fiquei, tá, obrigada. Mas é assim mesmo. E aí, cara, eles começaram a entrar muito em contato, tipo, muito, muito, muito. E aí, meu namorado falou, você não tá percebendo o que eles querem você lá? Eu falei, deixa eu te ser louco, é que vocês são muito emocionados, gente. Eu vou no lugar e vocês acham que eu sou capaz de ir em outro. Calma! Ninguém vai me chamar assim, a Globo é difícil, eu não cheguei nem no jogo dos pontinhos. Calma. E aí, eles, tipo, faz o cadastro. E eu... Aí, parei uma tarde, assim, zangada. Falei, pô, tem um monte de coisa pra fazer, eu vou fazer o cadastro que não vai dar em nada. Mas tá bom. Fui lá, escrevi tudo. Do nada, eles, obrigada, Tata. Então, semana que vem, a gente queria você aqui pra gravar um experimento, e que saiu falando, e eu, tipo, e aí eu, aí eu, mas eu não tenho DRT, que eu sou, além de tudo, sou burra e humilde. Aí eu, eu não tenho DRT, eles, não, não precisa. Eu falei, como assim, não precisa, gente, é verdade. E aí, é isso. Eu não, não é uma série, é um experimento, mas eu fui como atriz mesmo e ganhei o cachetinho de atriz. É um experimento que chama Falas de Acesso, que é pra, basicamente, por conta do mês, né, da pessoa PCD. Eles fizeram, tipo assim, eles fizeram a parada do orgulho gay, entendeu? LGBT, quer dizer. E aí, eles vão fazer agora esse do PCD. Só que, tipo assim, quando eu cheguei lá, eles acharam que, ah, ela só vai chegar aqui e ficar, tipo, zoando só. Porque era assim, a pessoa chegava, e aí foi muito engraçado, porque as pessoas chegavam pra uma entrevista na Globo, entendeu? Então, a pessoa chegava, tipo, e aí, eu tinha que puxar assunto com aquela pessoa e falar pra aquela pessoa ler o que tava no meu celular. É um experimento social. Isso. E aí, foi muito engraçado, que aí o cara chegou e eu falei assim, eu tô no meu giné pretinho, ela chega lá, aí o cara chegou e falou assim, licença, por favor, com licença. Aí eu falei, boa tarde, moça. Boa tarde. Aí eu falei assim, você vai fazer o teste? Nossa, eu também, mas eu nem consigo ser a locutora, porque eu não consigo decorar. Ele falou, é, então, precisa ter uma certa experiência, né? Eu sou uma pessoa que tem o mais garbo. Mas eu sabia que eu que tava com o Patrícia. Já era o teste ali, né? É, entendeu? E aí, beleza, foi tudo incrível. O pessoal leu tudo. Não dá spoiler. Vai sair ainda, né? Não dá spoiler. E aí foi isso, foi incrível, assim. Mas, cara, quando eu cheguei lá, eles acharam, tipo, que eu ia só como humorista mesmo. E não, eu cheguei lá, conversei com a pessoa, tipo, falando do normal mesmo, da vida, não sei o que, aí do nada eu puxava o assunto do celular, não sei o que. Aí o pessoal dos bastidores falou, tá, tá, você é mais legal nos bastidores do que fazendo lá, porque você fica mais, né? E aqui a gente viu como que você é mesmo. Porque, gente, eu, olha, eu só fui eu, assim, misericórdia. A gente... Não, tipo, foi muito engraçado. Porque eu fazia, eu passava pra eles a percepção que eu tive do, entendeu? Do experimento. Então, por aí, eles foram um show a parte, assim, que eles ficavam, tipo, tá, tá, conta como que foi o que o cara chegou e falou. Mas sabe o que eu acho legal? É porque, assim, a gente fazer bem dá a impressão de que é fácil. É. Exatamente. Isso me pega muito. Exatamente. Você acha que é fácil o que eu faço? Porque eu faço muito bem. Então, aí fica parecendo que é fácil. Mas não é. Sim. Então, aquela hora que você falou, ah, achei que vocês estavam lendo e tal, não sei o que. Porque não é porque tá parecendo fácil porque a gente faz bem. Sim. Então, isso... A cabeça já derreteu. Não, mas eu falo isso muito da comédia. Eu faço questão de falar isso do humor. Porque, assim, a pessoa fala assim, ah, você não dá pra ela só subir lá e falar umas bobagens. Quando a pessoa vai, ela sai sem uma prega. Exatamente. Porque, olha, a terapia tem que estar em dias quando você des de lá. Então, eu falo muito isso e eu gosto de fazer esse paralelo porque, às vezes, as pessoas não têm noção do quão mais difícil é a comédia do que qualquer outro... do que qualquer outro gênero. Porque, se você parar pra pensar, eu gosto de dar esse exemplo porque ele funciona pra pessoa entender. Se você vai assistir uma peça de drama, você assistiu uma peça de drama, uma hora e meia a peça, duas horas a peça. Se você se emocionou uma vez, você vai falar assim, cara, a peça é maravilhosa. Eu até chorei. Se você for assistir uma peça de comédia e deu uma risada, você vai de lá falando, cara, é uma bosta. Eu dei uma risada. É verdade. É verdade. Tem que ter risada cada cinco segundos. A gente precisa estar o tempo todo trabalhando atualmente, o tempo todo te trazendo pro diferente e pegar o diferente no que é óbvio. Porque se eu faço uma referência de algo que você não conhece, não faz sentido. Eu tenho que falar sobre o sofá, que todo mundo senta num sofá. Mas o que eu vou falar do sofá que ninguém pensou antes? Então eu tenho que ser inédita numa coisa que não é inédita pra ninguém. E é um pensamento que a gente fica o tempo todo trabalhando. Então é difícil sim, é um trabalho difícil e a pessoa trabalha muito pra entregar. Todo mundo quando pergunta pra Mar, como é que essa filha de humorista, ela fala as piadas ruins, fica em casa. Sim. Você vê as boas no palco. Exato. Eu que aguento as piadas ruins o tempo todo ali, brincando, óbvio, né? Mas é isso. Então é um trabalho que por muitas vezes não é reconhecido. Não. E se parece fácil é porque estão fazendo muito bem. É. Cara, então, eu, desde que eu comecei, tipo, na comédia, o meu primeiro vídeo que eu postei foi uma interaçãozinha. E engraçado, foi daí que veio esse meu jeito de responder, de meio que... Eu não tô respondendo só por mim, né? Tô respondendo por toda uma causa. Tô dizendo que a gente também vai num motel. Eu tô fazendo as pessoas rirem delas e, tipo, pensar, caramba, é verdade, né? Como eu tô fazendo coisa zoada, sabe? Tipo, é isso, assim. E aí, pô, eu tenho tanta coisa que eu quero entregar com aquilo. Aí a pessoa vem e resume a... Ela é revoltada com a igreja. Porra! Cris, eu vou te falar, assim, sinceramente, eu não tô falando por mérito só. Mas eu não tenho dinheiro pra pagar um roteirista. Tô rodando com o solo. O solo, quem começou, tipo, tudo foi eu. É tudo foi escrevendo no palco mesmo. Eu não tenho uma piada que eu sentei e escrevi. E eu tô conseguindo postar três vídeos por semana. Então, tipo, assim, eu faço tudo isso pra pessoa chegar lá e falar... Nossa, olha o que ela falou do filho dela. Tipo, gente, pelo amor de Deus. É difícil você... Aí é que tá também puxando o ganso... O ganso... O gancho do limite do humor. Puxando o gancho do limite do humor. O que as pessoas não entendem é... Enquanto elas tão dizendo que a gente não pode fazer piada disso... Na verdade, um roteirista bom, ele faz piada sobre tudo. É ao contrário do que o povo pensa. Tipo, aquela pessoa, ela vai conseguir chegar ali pra você rir. Só que não necessariamente aquilo não... Meu Deus, ela tá fazendo pra ofender. Não, é que um roteirista bom, ele realmente chega em todos os cenários possíveis com a piada. Sim. E nem tudo é pra todo mundo mesmo. É o que a gente tava falando no início. Assim, é... Você não vai... Você não vê um... Sei lá... Um pagodeiro no show de rock pra querer que não tenha o show de rock. Tem gente que vai gostar de rock, tem gente que vai gostar de pagode. Assim, é com qualquer... E por que pra música não tem... Qual o limite da música? O limite da música... Não, não tem limite da música. Porque é arte. E a partir do momento que é arte, vai ter quem goste e quem não goste. Quem consome e quem não consome. Só isso. Até que seja um crime. É um crime. Sua música é um crime. Sua piada é um crime. Sua postura é um crime. Aí é outra coisa. Mas você não poder brincar, não poder fazer a piada. Eu gosto sempre de citar o Carlos Ruas. Você conhece o Carlos Ruas? É um cartunista. Ele é maravilhoso. Ele tem um set chamado Um Sábado Qualquer. E é tudo dele. Ele brinca com Deus. E aí Deus conversa com Darwin. Eles discutem. E vem os dinossauros. Eu amo, amo o conteúdo dele. E é muito leve. É gostoso. Eu sou cristã. E é um conteúdo gostoso, sabe? E aí tem uma marchagem que ele fez uma vez que é maravilhosa. Que ele fala que todo mundo fala pra ele assim. Ah, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E aí ele fez um desenho que é Deus. O Deus dele, né? O traço dele. Numa gangorra. Parado sozinho. Tipo assim. Com Deus não se brinca. Ninguém quer brincar com ele. Ninguém quer brincar com ele. Não é? É tipo assim. Calma. Caraca. Qual é a brincadeira que eu estou fazendo? É uma brincadeira saudável. Não é uma coisa ofensiva. Eu tô brincando com uma coisa que... Porque eu linko diretamente o humor à inteligência. Diretamente. Diretamente. Se eu acredito no Deus inteligente, eu acredito no Deus bem-humorado. Ele sabe exatamente onde tá a maldade e onde tá a brincadeira. Certo? Então eu não preciso me preocupar porque eu estou brincando. Se eu estou brincando... Assim, a minha relação com Deus é uma relação de pai. Eu brinco com meu pai. Brincar? Eu brinco com meu pai. Respeito. E brinco. Não é desse respeito. É brincadeira. Então essa linha do Carlos Luz eu gosto muito. Porque ele faz uma coisa divertida. É sobre isso. É isso. E cara, eu falei esse negócio do roteiro porque assim, nunca falei pra ninguém. Às vezes o povo fica... Ai, quem escreve pra você? Ou então... Ai, quem não sei o que. Eu não costumo falar. Não falo sobre isso. Mas eu fiquei muito refletindo esses dias. Eu falei... Cara, tudo isso que acontece na minha vida... Amor, tem como. É Deus. Tipo, sabe? É surreal. É, sabe? Pô, às vezes eu desço do palco e os outros falam... Nossa, mas aquela perda que você fez. Eu não sei o que eu falei. Nossa, eu não consigo lembrar. Eu vou no vídeo. Eu vou ver no vídeo. E quando eu vou ver no vídeo, Cris, tá tudo marcadinho, sabe? Eu fico tipo... Mano, é Deus. Tipo, como que você tá enxugado se você acabou? Sabe? O setup, o punch, tudo marcadinho. O Valdecir, sabe? O Arão. Ele foi assistir meu show lá na Black House. Inclusive, eu já falei... Quando tiver alguém assim, não me conta. Tá? Porque eu quero continuar plena. Mas ele é doido na Black House. Ele vai estar lá sempre. Não, mas ele nunca tava no solo meu. Ah, como você tinha das outras vezes. Isso. Já fiz uns três solos lá. Então, quando tiver alguém assim na plateia, não me conta. Porque senão eu começo a ficar nervosa. E aí, o Valdecir pegou e falou. Ele falou assim... Tata, eu vim assistir seu show. Eu falei... Misericórdia, tá amarrada. Por conta disso. Esse ainda é o meu receio. Porque eu fico... Ai, gente, eu quero fazer tudo certinho. Eu quero fazer tudo bonitinho. Ele falou... Tata, surreal você no palco. E eu fiquei, tipo, muito emocionada. Ele nem sabe. Eu fiquei chorando uns três dias. Entendeu? Porque pra mim, eu também não consigo entender como... Eu só assisti a comédia. Eu nunca fiz curso. Nunca fiz nada. Eu tentei fazer o curso. Meu filho, no tratamento, eu falei. Bom, escolhas. Não dá. E assim, tipo... Graças a Deus, eu cheguei, sabe? Então, tipo... É surreal. E é Deus, assim. Você tá fazendo um trabalho incrível. É, e eu fico puta. Quando a pessoa chega, eu falo. Ai, ela é revoltada porque não enxerga. Mano, tem tanta coisa pra você pegar. Você vai desigualdade. Pois é. Tá bom, acabou. Não tem discussão. 55 medalhas. Calma, mano. Vou andar com elas, assim. Balançando. Faz, eu lembro da novela que a gente vai fazer. Com ouro, bota as medalhas todas pra balançar. Com ouro, ela já tá. Olha lá. Inxalá. Muito ouro, Inxalá. Gente...